Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Qual é o carro aí? Desce do carro aí, desliga o carro e desce Desliga o carro e desce Desliga o carro e desce Vem pra trás do carro, pra trás do carro Vem pra trás do carro Vem pra trás do carro Coloca a mão no porta-malas aí Coloca a mão no porta-malas Abre essas pernas aí Abre as pernas Eu tô lhe dando uma ordem Abre as pernas Limpo Sai da posição, vem pra cá Dá uma revistada nesse carro aí Vira de frente pra mim Vira de frente pra mim Tá certo, tá de beleza Eu curto se você quiser Bota o braço pra trás Coloca o braço pra trás, senhor Coloca o braço pra trás Coloca o braço pra trás Tá embriagado Tá aguentando ficar em pé É isso mesmo? Olha aí se tem alguma coisa Que tem de errada aí Com respeito A serviço de vocês Eu gosto muito Agora eu não acabei de vir Não Eu não mexo com o verbo Você dirigiu embriagado Você não tá colocando a vida De ninguém em risco não, né? Não bateu Mas poderia ter batido O senhor tá embriagado O senhor não tá conseguindo ficar em pé Primeiro aqui, eu tô fazendo o senhor É pra lutar de papão, meu? Isso, eu faço, sim Não, tranquilo então É Você tá em pé, eu vou roubar a fome, tá? É É Deu quanto de... 1 em 32 1 em 32 A lei é o que? 0 em 34? 0 em 34 1 em 32 O que é que dá aí? Dá aqui e agora a gente vai ter que ir pra delegacia A lei fala até 0 em 33, né? 34 já é parceiro É Vamos assoprar um negócio de novo Ué, você quer ir de primeira classe? Senta aí Eu tô indo pra delegacia Delegacia, isso aí Não, o senhor tá embriagado Você pega o celular dele lá agora pra gente tentar ligar? Agora a gente vai tentar ligar pra alguém pra ver que ele busque seu carro Ok? A CIDADE NO BRASIL 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 O cara quer que eu leia a polícia militar Rapaz, vamos ter o respeito aqui Você viu o grau de educação Você está errado com a placa Deixa eu levar a mão Pode ficar cegado Se a senhora segue a senhora sabe como é o nosso trabalho Fique tranquilo Tá, mas você está em cima da calçada Mas é que está em cima da calçada Você tem habilitação? Você tem habilitação? Então deixa eu explicar para você o que diz Vai lá Leva a tua mão Ela vai cair aqui Sabe qual é o problema? O problema é o seguinte Cara, tem que fazer a carteira para trabalhar Se você quer trabalhar sem carteira não adianta Tem que fazer a coisa certa do jeito errado Não adianta Se arrebenta É um extremo irresponsável Um cara desse não merece nem Nem tirar a carteira A moto parada não pode agora não Quem disse que não pode? Mas não importa Está no passeio Está irregular Está sem a placa de identificação E parada no passeio Esse argumento caiu Saiu Com esse discurso aqui Só me demonstra que você é conivente Com as coisas erradas que ele faz É conivente Você acha que é andar com uma moto sem placa? Ele pode estar errado Mas pega ou está errado? Ele está errado Tem que fazer isso Olha aí Olha aí Eu não tenho problema nenhum com a gente Não, tudo bem Eu posso assumir a moto dele aqui Eu assumo a moto, senhor Está sem placa Está com o escapamento adulterado Está faltando itens de segurança, de filtro Senhor Infelizmente Eu assumo essa moto Eu assumo ela Ele tinha que ter o chassi dela para descobrir a placa Lembra aquela moto que fugiu de nós pela ciclovia Aquele dia que vocês desceram a Leonardo Cove? Essa aqui, olha O cidadão aqui é totalmente responsável A pai deles é educado e compreensivo Entendeu a situação Mas os dois aqui estão com dificuldade de entender Que a moto estacionada no passeio Cabe notificação e recolhimento para o pátio Não, é que nem eu falei Não precisa levar a moto Eu pego e assumo a moto, senhor E ele perde a moto Por que não precisa? Por que não precisa perder a moto? Você está fugindo de polícia direto aí? Não, você está fugindo Você está se folgando aí com a polícia Vocês estão fazendo o trabalho de vocês Só que tem, olha Cara Não pode falar nada Vai levar a defensa, a moto aqui, cara Quebra toda ela Você pode quebrar toda ela Se quiser você pode quebrar ela Não, já está tudo apreendido Dizem que eu prender um cara Se chegar e bater no meu preso, velho Já está sob a minha responsabilidade, amor Agora já está com a gente Ele não estava nem aqui Quando eu cheguei e comecei a fazer a documentação Não é É irmão, cara Irmão vai querer defender o irmão É que ele está orientando e falando errado É que ele vê na rede social O pessoal tacando fogo nas coisas Quebrando as coisas Ele acha que é assim que funciona É É É É É Se começar a fazer a mesma coisa A gente recolhe a outra também Mas não pega a parada Não, mas não dá nada Melhor do que pôr as vidas dos outros em risco Seu responsável É Não sei o que está discutido, cara Não sei o que está discutido, cara Eu já mandei ele ficar lá, cara Ele já está desobedecendo a minha ordem Já vou levar ele para o terceiro Já vai ver o dele Você está dirigido de forma imprudente Fazendo um crime de perigo, cara Se você não sabe o que tem isso Você vai estudar ali E você também Você baixa a sua bola Porque você não vai trabalhar o trabalho da polícia Ele já baixou Ele já está quieto Vai para dentro É E ninguém vai interferir no trabalho da polícia Beleza? Pode fazer com o bom trabalho do senhor É para esses cidadãos Não ver o que acontece, cara É isso aí Continue para dar os encontros Os cidadãos Não precisam dar o direito E interferir no trabalho da polícia Eu estou interferindo Caio meu irmão Tá certo Caio teu irmão Podia ser o meu irmão Se tivesse errado o Paulo Se você passa a mão na cabeça do teu irmão Quando ele comete um crime É outro crime, cara Está liberando a moto Isso aí é influência Tá certo Acabou o papo pesado Eu vou discutir com vocês Vocês são a lei, né? Eu vou discutir Exatamente Está cumprindo a lei e acabou Infelizmente é assim Fazer o que? Exatamente Tchau, tchau